Música 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 Boas pessoal daqui fala Goldskin e sejam bem vindos a mais um vídeo Bom pessoal desta vez trago-vos aqui um vídeo Tipo o vídeo que está a passar agora é um jogo de LoL que eu devo fazer de Cyan ou Cyan O gajo é mesmo muito OP Eu por acaso até joguei bem no jogo Não é para vocês estarem atentos ao gameplay Mas sim ao que eu vou dizer que é uma informação Muito importante Eu já reservei a PS4 Só que o que aconteceu O gajo da FNAC Disse que Disse que se calhar não vinha no dia que saia 29 Mesmo assim Eu vou tentar passar por lá Para ver se consigo tirar Sem ser pré-reserva Vou tentar não sei se consigo mas Mas vou tentar É muito fixe desse Depois A PS4 Vou fazer várias coisas com a PS4 Vou vos trazer gameplays de Call of Duty Black Ops Ah Black Ops Desculpa Call of Duty Ghosts Eu já reservei o jogo Também um bem bacano que eu curti boi que é o Knek Que é tipo Ratchet e Clank Eu curti a boi desse jogo Na PSP mesmo boi fixe Ahm Não sei se é mais 12 ou uma cena assim de género Mas isso não interessa Depois tudo o que vocês quiserem saber sobre a PS4 Metam nestes comentários Ou nos comentários do vídeo Eu vou também fazer o unboxing Da PS4 Para vocês verem o que é que tem Segundo o que eu tive a ver é que ele traz Um mês gratis de Playstation Plus E de mais 10€ Para o pessoal pôr na Playstation Store Também Eu vou fazer um monte de vídeos informativos Que é para vocês verem Verem o que é que se passa e isso tudo Eu acho que é brutal O pessoal lá da escola não vai comprar aquilo Vou ser Foreverland a jogar aquilo Mas não há problema Caga nisso eu estou com vocês Estão vocês a ver E depois As séries As séries que eu vou fazer Vou deixar de fazer a série do Do Teckit E porquê pessoal? Porque depois ficam muitas séries amontoadas E o Teckit é o que está É o menos visto E também aquilo já está a ser um bocado cansativo Desculpem lá quem estava a gostar muito da série Mas vão ver séries ainda mais fixe Eu já aprendi uma maneira de De gravar com a PS4 Segundo uns vídeos que eu ouvi ainda não experimentei Mas parece ser muito fixe Sobre a PS4 O que é que eu tenho a dizer mais? Tenho a dizer que vai haver um Vai sair um app Para o Android e para o iPhone Que o pessoal imagina que estás na escola E os teus amigos dizem assim Ah não sei o que é assim Um demo do Call of Duty 42 Eu estou a inventar Não sei... Eu estou a inventar O Call of Duty 42 E o que acontece? Antes que tu chegaes a casa E ligares a tua PS4 E estás ali Colhões de tempo à espera Que aquela bocadinha faça download Vais ao app da Playstation Que tens no teu telemóvel E há no teu telemóvel E vais à Play Store A partir do teu coiso Aquilo tem que estar conectado com a tua PS4 E tiras o demo E aquilo tipo... Imagina que a PS4... Estás na China Estás na China A cagar... Não sei... E tipo... Tens app do PS3 cá em Portugal E o que é que tu fazes? Tu estás a cagar Vais ao telemóvel E pá... Quando chegar a casa Eu curti a web de experimentar este demo Clicas lá na cena do demo E aquela porcaria Saca-te lá Onde está a tua PS3 É mesmo... A tua PS4 É mesmo boé fixe Mais coisas... O comando está super fixe meu Tipo... Aquilo tem uma... Quando tiveres a app do... Do PS4... Da PS4... Da PS4... Aquilo vai tipo... Há uma cena que é o Playroom Que é preciso o PS4i Que também está... Isso é outra coisa Também está boé fixe o PS4i Que é a camera Grava a 1080p A 60 frames por second Podes mandar mensagens de vídeo Aos teus amigos É boé fixe E o Playroom Por exemplo... Tu é tipo... Tens uma cena do Paint É tipo iPad Mais ou menos tipo iPad Mas depois tens uma cena do Paint Que... Por exemplo... Estás no hotel do telemóvel Desenhas uma piroca E mandas para o... Para o ecrã Que tipo... Aquilo aparece uma piroca no ecrã É bem fixe Não quer dizer que eu vá desenhar pirocas Claro que não vou... Vou desenhar tetras... Pronto... Eu acho que é isso pessoal Eu vou deixar ai o resto da gameplay É... Epá... Eu não sei o que é que eu posso dizer mais pessoal Eu... Eu estou a curtir... Eu vou curtir boé disto Só que... O problema é que isto vai chegar ai um bocado do... Atrasado Mas não há problema pessoal Eu vou... Eu vou continuar... O canal vai crescer boé Estou boé entusiasmado Esta bocaria vai ser... Fucking awesome Eu ganhei boé inscritos E já... Já tenho um vídeo Que chegou aos mil views Mil... Fucking... Views... Eu estou boé da contente Por causa disso meu Ah... Que é o God of War... Acho que é o... A parte 3 Um... Parte 3... Já está... Epá... Mesmo fixe meu Fiquei bem contente Ah... E a pessoal... Então vamos ficar por aqui Mitam um gosto Avaliem... Digam os jogos que... Que queiram que eu... Que eu compre ou pré-reserve Para fazer uma série E a pessoal... É isso... Ah... Pronto pessoal... Fiquem bem... Vai... Tchau... Tchau...